Eu vou sorrir Não tem que passar Eu sou feliz Só vou me amar Passam as horas E tudo se esquece A noite foi longa Mas quando amanhece Renasce uma esperança Nos sonhos perdidos, talvez Se um mau caminho Trilhamos sem nada Há sempre um carinho No fim dessa estrada E a noite da vida Amanhece de novo outra vez Passam as horas E tudo se esquece A noite foi longa Mas quando amanhece Renasce uma esperança Nos sonhos perdidos, talvez Se um mau caminho Trilhamos sem nada Há sempre um carinho No fim dessa estrada E a noite da vida Amanhece de novo outra vez Quando amanhece de novo Pero vou cantar Cantar Agora Amém Anhal